Bem-vindos ao nosso canal Sabe Aquele Filme Lá? O vídeo de hoje é sobre os 5 melhores filmes clássicos de ação, mas antes, precisamos do seu like e também que inscreva-se em nosso canal para nos ajudar a criar mais conteúdos. A ação é um gênero que nunca sai de moda e os filmes clássicos de ação são aqueles que definiram o gênero e ainda mantém sua emoção e relevância até hoje. Hoje, vamos mergulhar em alguns dos filmes mais emblemáticos, emocionantes e memoráveis de todos os tempos, desde a década de 80 até os anos 90. Então, sente-se, relaxe e prepare-se para reviver alguns dos momentos de ação mais incríveis de todos os tempos. Na quinta posição, Indiana Jones e a Última Cruzada de 1989, é um filme de aventura e ação americano dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Harrison Ford sendo o personagem Indiana Jones, um arqueólogo aventureiro. Este é o terceiro filme da série Indiana Jones e segue a jornada de Jones e seu pai, interpretado por Shane Connery para encontrar o grau sagrado antes de um grupo de nazistas. O filme é conhecido por suas cenas de ação emocionantes e aventura, como perseguições de carros, lutas e cenas de ação em locações exóticas. Ele também é conhecido por sua história intrigante e personagens carismáticos. O filme foi um sucesso comercial e crítico e foi elogiado por sua mistura de ação, aventura e comédia. Ele também foi elogiado por sua direção de Steven Spielberg, atuação de Harrison Ford e trilha sonora de John Williams. Na quarta posição o filme é Mad Max 2, A Caçada Continua de 1981, também conhecido como The Road Warrior, e é uma continuação do filme de ação australiano de 1979 Mad Max. O filme foi dirigido por George Miller e estrelado por Mel Gibson como Max Rokatansky, um ex-policial que se tornou um solitário viajante em um mundo pós-apocalíptico. A história segue Max, que se junta a um grupo de sobreviventes de um acampamento de combustíveis que estão sendo perseguidos por uma gangue de motociclistas liderada por Lorde Humungus. O filme é repleto de cenas de ação emocionantes, como perseguições de carros e tiroteios, e tem um visual único e uma estética de mundo pós-apocalíptico. O filme foi bem recebido pela crítica e foi um sucesso de bilheteria, e ajudou a estabelecer George Miller como um diretor talentoso e a Mel Gibson como uma estrela de ação. Na terceira posição, o filme Duro de Matar de 1988 é um filme de ação americano dirigido por John M. C. Tierna e estrelado por Bruce Willis. Como John McClane, um policial de Nova York que se encontra no meio de um bando de terroristas liderado por Hans Gruber, interpretado por Alan Rickman, que tomam o prédio onde sua esposa está trabalhando como um refém. O filme é conhecido por suas cenas de ação emocionantes, como tiroteios, perseguições de carros e explosões, e pela atuação de Willis como o herói improvável que tenta salvar sua esposa e os outros reféns. O filme foi muito bem sucedido tanto comercialmente quanto criticamente e lançou uma franquia de filmes de ação. Além disso, o filme também é conhecido por sua trilha sonora icônica e por sua abordagem nova e inovadora para o gênero de filme de ação, com um herói, comum, e a utilização de câmeras de segurança e transmissões de rádio para contar a história. Ele também foi um dos primeiros filmes de ação a ser filmado em locações reais, em vez de estúdios, dando mais realismo e intensidade às cenas de ação. Na segunda posição, o filme O Exterminador do Futuro de 1984 é um filme de ficção científica e ação americano dirigido por James Cameron e estrelado por Arnold Schwarzenegger como personagem principal, um ciborgue enviado do futuro para matar Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, a mãe de um líder futuro da resistência humana contra as máquinas. O filme é conhecido por sua história intrigante de viagem no tempo, sua abordagem sombria e futurista da ficção científica e suas cenas de ação intensas e bem coreografadas. Schwarzenegger também foi elogiado por sua atuação como robô-assassino implacável. O filme teve um orçamento modesto, mas foi um grande sucesso comercial e crítico, e lançou uma franquia de filmes. Além disso, O Exterminador também foi elogiado por sua abordagem inovadora no gênero de ficção científica e ação, com a introdução de um personagem principal meio máquina e a utilização de efeitos visuais impressionantes para criar o personagem do Exterminador. A história e a estética foram influentes em muitos outros filmes de ficção científica e ação posteriores. Na primeira posição, o filme Máquina Mortífera de 1987. É um filme de ação americano dirigido por Richard Donner e estrelado por Mel Gibson e Danny Glover como os detetives Martin Higgs e Roger Mortaug, respectivamente. Eles se juntam para investigar uma série de assassinatos ligados a um tráfico de drogas em Los Angeles. O filme é conhecido por sua química entre Gibson e Glover, e por suas cenas de ação emocionantes e diálogos engraçados. Ele também é conhecido por sua abordagem irreverente e descontraída para o gênero de filme de ação. O filme foi um sucesso comercial e crítico e lançou uma série de filmes de ação. Além disso, Máquina Mortífera também foi elogiado por sua abordagem inovadora para o gênero de filme de ação, com um enfoque maior na comédia e na química entre os personagens principais, ao invés de cenas de ação puramente intensas. A série Máquina Mortífera é considerado um dos maiores sucessos de ação de todos os tempos, e esse filme é considerado como o melhor da série. Gostou? Seu filme de ação predileto apareceu na lista? Não? Deixe nos comentários. Esses filmes são considerados clássicos do gênero porque definiram o gênero de ação e ainda mantém sua emoção e relevância até hoje. Eles são repletos de cenas de ação emocionantes, histórias intrigantes e personagens carismáticos. Esses filmes são considerados como os melhores do gênero e continuam a ser amados por muitos até hoje. Eles são verdadeiras joias do cinema de ação clássico que valem a pena conferir. Obrigado. Obrigado.